Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Nós temos a honra de estar fazendo aqui um debate sobre um assunto absolutamente fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. O presidente André Siriano também vai participar, mas ele se atrasou em outro evento externo e nós vamos estar dando início a essa nossa reunião. E, na verdade, é um pouco também prestação de contas para a sociedade, os parlamentares, enfim, quer dizer, sobre o trabalho que a gente tem feito em cima, em torno do que a gente pode chamar de complexo petróleo e gás. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro vem de uma crise estrutural desde os anos 70, a unidade da federação que menos cresce. 80% do petróleo está aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. E, por conta disso, a gente convidou e está trabalhando agora na Secretaria Fiscal com a doutora Magda Chambriá, que foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, e foi criada pela LERJ, pelo presidente, uma CPI, que o nosso deputado Luiz Paulo Correta Rocha está presidindo ela com brilhantismo. E a doutora Sérgio Jordão, com ótimos deputados também, pensando aí nessa cadeia produtiva, a indústria naval, a economia do mar, e a gente trabalhar isso, trabalhar pensando a economia do Estado do Rio de Janeiro de forma sistêmica. Quer dizer, quais são os sistemas produtivos no Estado do Rio de Janeiro que podem fazer com que a Petrobras, na verdade, falando de uma forma dura, seja muito mais enclave do que uma âncora no Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente vai estar discutindo aqui, e seguindo aí o cavaleirismo, vamos passar a primeira palavra para a deputada Sérgio Jordão, que é do município de Angra também, que tem um estaleiro lá extremamente importante, para ela falar um pouco como é que está a comissão, quer dizer, vinculada ao complexo produtivo petróleo e gás e os fornecedores, e quais são os avanços que têm ocorrido, quais são os desafios, para a gente poder estar fazendo esse debate, essa comunicação pública. Boa tarde, deputada. Boa tarde, doutor Mauro Osório, doutora Magda Chambriar, que também nos acompanha nesse debate. Meu querido deputado, decano desta casa, Luiz Paulo, que faz um trabalho brilhante à frente da CPI, na presidência dessa comissão. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela TV Alerj, pelas redes sociais. E o debate de hoje é um grande desafio. Na verdade, é um bate-papo entre todos os envolvidos. Saudar o nosso presidente André Siciliano, que já já vai estar conosco também, com a sua grande experiência no debate do repetro, na indústria do petróleo e gás, para que nós possamos trocar ideias. Eu acho que a ideia de hoje à tarde é uma troca de ideias, é um aprendizado de cada um de nós, com a experiência que cada um traz dentro do trabalho que desempenha. E falar um pouquinho dessa comissão especial da indústria naval, offshore petróleo e gás, doutor Mauro, deputado Luiz Paulo. A ideia da criação dessa comissão surgiu em razão, inclusive, de uma reunião que a Casa fez com a Petrobras, logo no início desse ano, em janeiro. E a Petrobras fez uma apresentação do seu desempenho, dos seus investimentos, dos momentos difíceis que ela também passou, em razão da Lava Jato. Mas a fala da Petrobras também nos chamou a atenção, em virtude de uma estratégia adotada por ela, meramente empresarial, esquecendo do seu papel também fundamental para o Brasil, com uma responsabilidade social. ela que é um dos principais atores nessa estratégia de alavancar a economia, não só do estado do Rio de Janeiro, nós falamos, é óbvio, pelo estado do Rio de Janeiro, mas ela desempenha um papel muito importante para o Brasil. E na medida em que ela mudou a sua estratégia e passou a contratar, levar os seus contratos, como o doutor Mauro Osório destacou no início da sua fala, maior parte dos seus investimentos hoje vai para fora do país, 70% dos seus investimentos, dos seus contratos estão fora, isso nos preocupou. E trocando ideias com o presidente, ele sugeriu, Célia, por que você não cria uma comissão especial? E assim eu fiz, convidei os deputados Baldeque Carneiro, na ocasião Felipe Peixoto, que estava no exercício do mandato, Rubem Bontempo, Rosenberg Reis, para que nós pudéssemos, então, desenvolver esse trabalho na busca de soluções e identificação de dificuldades, para que nós pudéssemos, novamente, adensar essa cadeia produtiva no entorno da indústria naval. O Rio de Janeiro possui a maioria dos estaleiros do Brasil, ele tem a maior, uma costa de mar, nós estamos falando aí de mar, a costa do estado do Rio vai de ponta a ponta, nós temos diversos portos, estaleiros, então, isso me preocupou, me chamou a atenção, hoje o desemprego é muito grande, no estado e no país, e nós temos um potencial incrível. E dentro desse trabalho da indústria naval, que foi, obviamente, em razão do estaleiro Brasfels, está sediado na minha cidade, que é a Angra dos Reis, ele foi o principal fator de preocupação. Mas, no desenrolar do nosso trabalho, surgiram várias frentes, então, é um complexo dentro dessa cadeia, e dentro, inclusive, doutor Mauro, já elogiando também um trabalho que o senhor desempenhou, formatando uma nota técnica, nós podemos extrair dessa nota técnica o quanto que a indústria naval é importante para esse segmento, para o desencadeamento de toda uma cadeia produtiva que gira em torno da indústria naval, da indústria marítima, que não é só de offshore, mas que também passa pela defesa, pelo turismo náutico, por barcos de apoio, por barcos de patrulha, a própria Marinha do Brasil, como eu destaquei aqui na questão da defesa. Então, nós estamos avançando bastante. Já fizemos reuniões importantes com a ANP, com a própria Petrobras, que ainda tem essa mesma postura através de seus diretores, não foi diretamente com o presidente atual, o general Luni Silva, mas foi a mesma diretoria e essa estratégia simplesmente empresarial, do menor preço, e sempre falando do custo Brasil, e sempre destacando, inclusive a doutora Magda daqui a pouco vai fazer uma fala sobre isso, com certeza, alegando que a fuga desses investimentos para fora se dá muito em razão do atraso nas entregas, o que na realidade não nos convence muito, porque com a mudança de estratégia dela, levando esses investimentos para fora, então o atraso, e eu posso citar um exemplo bem recente, que é a FPSO Carioca, ela chegou no Brasil agora, em dezembro, e ela já saiu do estaleiro Brasfels. E na listagem, na apresentação da Petrobras, inclusive, doutor Mauro, deputado Luiz, ele lista essa FPSO Carioca, que é a fretada da MODEC, como uma das plataformas em atraso na entrega, na sua contratação. Então, em razão disso, nós pedimos também esclarecimentos complementares à Petrobras, e estamos aguardando, já há pouco mais de um mês, essa resposta, porque eu acho que para eles é bem difícil explicar o porquê desses atrasos. para eu também tomar conta aqui de toda a fala, e aí a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema, eu vou passar a palavra para o nosso decano, doutor Luiz Paulo, também para usar da palavra o nosso querido homenageado da última quinta-feira. Antes do deputado falar, só levantar um pouco a bola aí para ele também. Obrigado, deputada Célia. Outro dia eu estava conversando com a doutora Magra, e ela estava dizendo, deputado Luiz Paulo, que a Coreia levou cerca de 30 anos na curva de aprendizagem até se tornar competitiva na indústria naval. E é curioso que tem um economista do século XIX, Mando Nish, quem criou a teoria da indústria infante, dizendo que uma criança não teria condição de competir com o jovem, então, da mesma forma, uma indústria nascente não teria como competir de saída com a indústria já madura, que já teve grande escala e um custo menor. E foi a educativa teórica que permitiu e que ajudou a Alemanha e os Estados Unidos terem uma estratégia e se industrializarem posteriormente a Inglaterra, a França. Então, na verdade, isso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da realidade, a ideia da mão de invisível na prática, ela nunca procede, os países, os países que não servem no capitalismo têm as suas estratégias e, na verdade, os tempos históricos são diferentes. Então, nesse processo de industrialização, tem que se fazer isso com a nacionalidade, mas não pode, deputado, ter só a visão empresarial, é só a visão muito de lucro do acionista a curto prazo. A Alemanha, por exemplo, sai um pouco disso, o Conselho das Empresas tem trabalhadores, e passar a bola para o nosso querido e dedicado deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que trabalha como um insano, impressionante, a capacidade de trabalho da deputada Sérgio também, da Magda, do deputado Luiz Paulo, é impressionante, e ele relatar um pouco essa CPI, que já tem alguns resultados vitoriosos, e é muito importante para nós, porque, na verdade, nós hoje, em termos de receita estadual, que é a receita corrente líquida, que é o que fica com o Estado, nós estamos na 18ª posição entre as unidades federativas. Então, apesar do Estado do Rio de Janeiro, seu terceiro, segundo PIB, terceiro PIB percato, estamos na 18ª em termos de receita, tem uma série de motivos para isso. Então, essa CPI é fundamental para a gente ter clareza de como é calculada as participações especiais, da racionalidade, da clareza a isso. Parabenizar o deputado, já tem vários resultados, e com certeza ele vai dar muitas informações importantes para nós na linha da gente construir um ciclo virtuoso para o Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra aí, deputado, por favor. Obrigado, Mauro Osório. e a saudar a minha companheira de parlamento, uma importante e grata revelação do parlamento do Minense, a deputada Célia Jordão. Tem mostrado um grande valor, apesar de um mandato de dois anos e meio, num projeto, numa proposta de desenvolvimento econômico e social para o Estado, respaldado não só a partir da indústria naval, e agora se estendendo e abraçando um projeto que eu já venho discutindo há algum tempo e acho essencial para o nosso Estado, deputado Célia Jordão, que é a economia do mar. E, recentemente, o quinto secretário de desenvolvimento econômico e social do Estado publicou em uma portaria criando um grupo de trabalho para estudar mais profundamente a economia do mar e fazer a integração da economia do mar com os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. É aquele lema, né? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas eu queria registrar aqui que a deputada Célia Jordão é um importante, é uma importante peça dentro desse projeto de desenvolvimento econômico e social do Estado. queria louvar, deputado Mauro Osório, o trabalho da... Deputado, eu erro, né? Eu estou sempre vendo o futuro do Mauro Osório, né? Então, eu só não posso dizer... não, ele vai ser nosso competidor e vai ter que a roda ter a gente somada, não é? Eu prefiro que ele seja o senador Mauro Osório. Mas eu tenho medo de dizer porque ele fica competidor do nosso querido André Siciliano. Me deixa quieto. E o Mauro Osório e o deputado André Siciliano, nosso presidente, quando cria a auditoria fiscal, desculpe, a assessoria fiscal, que não deixa também de ser uma auditoria, ele acerta em cheio. Obrigado. A gente pode ter um quadro permanente de profissionais que possam subsidiar o Parlamento com análises profundas e muito bem respaldadas da questão econômica e fiscal do nosso Estado. E, recentemente, não mais do que há 90 dias, tivemos na assessoria fiscal, deputado da Sérgio Ordon, um grande ganho de qualidade, que foi a assessoria da Magda Chambriá, engenheira, como eu, e com uma experiência limpa na área de petróleo e gás, visto que já foi engenheira também da Petrobras e, nada mais, nada menos que presidente da Agência Nacional de Petróleo. É um ganho imenso de qualidade. e, na verdade, a gente tem atuado aqui no Parlamento em duas frentes. Na frente da Comissão de Tributação, onde a gente se dedica a analisar e propor, enfim, fazer audiências públicas e etc., sobre todos, sobre a arrecadação de uma maneira geral, quer seja tributária, quer seja não tributária. tributária. Tributária, até quem está assistindo a nossa conversa, é a arrecadação que deriva do ICMS, do IPVA, do ITD. E, evidentemente, quando a gente fala do ICMS, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é um adicional ao ICMS. E a principal fonte não tributária é a roia de participação especial, que é a segunda maior fonte do Estado. Só é a maior do que o roia de participação especial, a arrecadação do ICMS. E se não fosse maior, aí mesmo que nós não teríamos crise fiscal, nós teríamos já fechado para balanço. Eu diria que o Estado do Rio de Janeiro tiver qualquer arrecadação que seja superior ao ICMS, aí liquidou de vez, na boa. aí mesmo que a gente não tem produção praticamente nenhuma. E o deputado André Siliano, desconfiado, como todos nós, de que a gente estava sempre recebendo repasse a menor das participações especiais, decidiu abrir essa CPI. E, gentilmente, me convidou para que eu a presidisse. Eu não poderia ele fazê-lo, visto que é o presidente da casa. E o primeiro cuidado que nós tivemos foi criar um plano de trabalho para a CPI. Porque a CPI não trabalhasse fora de um plano estratégico pré-definido. e esse plano de trabalho foi submetido aos senhores membros da CPI, inclusive a deputada Célia Jordão, para que fosse o nosso roteiro. Uma dessas questões centrais diz respeito que, até a presente data, a Secretaria de Fazenda não tinha autoridade para fiscalizar os abatimentos das participações especiais. Se bem que já houvesse a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que a lei que nós fizemos em 2007, quanto aos aspectos da fiscalização era constitucional, no mundo real essa fiscalização não estava ocorrendo. pela Secretaria de Fazenda não ter acesso ao banco de dados da principal concessionária que é a Petrobras. Então, o grande ganho qualitativo que nós tivemos nesse primeiro semestre foi a celebração do convênio entre a Secretaria de Fazenda, isto é, o Governo do Estado, e a Agência Nacional de Petróleo. Porque, constitucionalmente, tanto a Fazenda quanto a ANP podem fiscalizar e devem fiscalizar esses abatimentos das PES. Todos devem e podem fiscalizar porque a participação especial, 50% dela, em geral, o nosso federalismo é unitário e não um federalismo de cooperação, 50% da participação especial vai para a União, 40% fica para o Estado e 10% para os municípios produtores. Olha, se a ANP é um órgão federal, uma agência reguladora e não fiscaliza, ela estaria prevaricando, que é crime previsto no Código Penal, porque não estaria fiscalizando os repassos corretos para a União. E, evidentemente, também, a Fazenda estaria incorrendo no mesmo crime. Então, com este convênio, pode fiscalizar a Fazenda e a ANP e, na hora da cobrança, quem compete cobrar as multas ou recolhimentos a menor das participações especiais é a Agência Nacional de Petróleo. E, Mauro Osório, veja só, a ANP, segundo a CPI apurou e foi dito pelos seus representantes, só tinha quatro agentes para fazer a fiscalização. O número, absolutamente, sabe a Magda muito mais do que eu, e isso não dá nem para coçar em termos de auditar esse mundo mágico e fechado dos abatimentos das participações especiais. Então, em função dessa CPI, a Agência Nacional estaria contratando excepcionalmente reforço de pessoal e já teria pedido autorização para abrir concurso público, para fortalecer os seus quadros, para melhorar essa fiscalização. A Secretaria de Fazenda já nos informou que vai trabalhar inicialmente com 12 auditores fiscais. Então, é um reforço bastante considerável. e a CPI tem demonstrado claramente pela participação dos senhores deputados e das assessorias, dos senhores deputados, inclusive da assessoria fiscal, que a gente tem tomado no mínimo um monte de bola nas costas. Isto é, os abatimentos das participações especiais sempre têm a consideração dos concessionários a favor das mesmas. e que, no meu entendimento, se comprovada a má-fé, tem outro outra tipificação no Código Penal, que é a apropriação indébita. Principalmente, deputado Asséria Jordão, nessa área que V. Exª tanto gosta, que é a construção naval, por causa dos afretamentos de plataformas, mas também em função dos cálculos das depreciações e, até mesmo, sobre os descontos dos descomissionamentos. A palavra é difícil falar, mas que representa você desmobilizar tudo o que está implantado numa região. E que, além da plataforma, evidentemente, tem toda a parte de sobre si, isto é, todos os dispositivos que estão no fundo do mar e que levam o petróleo para a terra ou para os navios, tanques, para serem carregados. Dito isso, a própria Petrobras tem sido aí muito contestada, muito contestada, e se está estampando uma caixa que ninguém conhecia em profundidade. Claro que eu conhecia a Magda Chambriá, porque foi presidente da NP, mas que o Estado desconhecia e, se desconhecia, não podia fiscalizar bem. e, para culminar, Mauro Zóio, esses abatimentos das PES, das participações especiais, se devem a uma resolução 12 de 2014 que definiu essas regras do jogo, com audiência pública, com reta de intenção, etc. mas que, ao longo dos anos, de 2014 para cá, vêm sempre sendo interpretadas pela ótica das concessionárias, não pela ótica do que seja correto e justo. Tem determinados artigos dessa resolução que evidencia-se a necessidade de serem alterados para ter mais rigor nessa fiscalização e nas auditorias. Mesmo que isso tenha um risco embutido de se alterar para pior, porque, dependendo do momento político, isso é um jogo de forças, puxando para um lado e para o outro. Mesmo assim, eu acho que isso vai ser uma das conclusões óbvias da citada CPI. E, além do mais, tem essa questão do afetamento, em que nós aprovamos aqui o repeto industrialização e acabou com o downbreak e que definiu que toda plataforma que entra em operação no momento que entra a operação, ela recolhe 3% de ICMS sobre a plataforma, incidindo sobre a plataforma e sobre o subsílio. E, no afrentamento, a Petrobras está regateando, não quer recolher o ICMS. afetamento, mesmo nesse afetamento, mesmo que ela tivesse sido construída grande parte no exterior, uma parte teria que ter cumprido o conteúdo local, o conteúdo nacional. E não há o que discutir, não é conteúdo nacional, imaginemos que fosse 25%, nesse 25%, mesmo em afetamento, teria que incidir 3% de alíquota do ICMS. Então, nós estamos aqui citando alguns tópicos, o que é um quantitativo imenso de dúvidas e de caminhos diferentes que a gente precisa percorrer para ver justiça, justiça no repasse dessas participações especiais. então, eu vou aguardar aqui na segunda rodada para me continuar, mas para poder dividir o tempo como fez a deputada Sélia Dordão com parcimônia entre todos os convidados, porque também o que vai falar a Magda Chambriar para a gente é muito importante pelo conhecimento técnico específico que ela tem da área. Obrigado, deputado. Bom, só dar a explicar um pouquinho sobre a assessoria fiscal, desde que o deputado André Siliano vingou ao presidente da LERG, eu tenho tido uma obsessão e uma militância deputada Sérgio de procurar parceiros como a senhora e como deputado Luiz Palpa, a gente está conseguindo construir uma agenda sobre o Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro precisa se consolidar como Estado, precisa ter mais reflexão regional e a gente precisa tirar ele dessa situação que ele está e que se aprofunda muito a partir de 2015, 2015 até agora perdemos mais de 700 mil empregos com carteira cidadã, então é uma situação extremamente dramática. E conversando com o deputado André, ele acabou criando junto com o deputado Luiz Paulo e todos os deputados na casa do Itão, assessoria fiscal, copiando um pouco, seguindo o exemplo do Instituto Fiscal Independente do Senado, a assessoria fiscal tem uma equipe técnica, tem pessoas concursadas, tem três diretores, eu, o Aldir Pires, que é uma pessoa muito experiente aqui na casa, advogado, experiente em orçamento, em legislação, e Henrique Rabelo, que é um rapaz jovem, já trabalha comigo há mais de dez anos, excelente economista também, muito dedicado. E quando eu conversei com o deputado André, que ele me convidou, e nós temos mandato de diretoria, eu tenho mandato de quatro anos, quando ele me convidou, eu falei, olha, eu não quero discutir apenas a questão fiscal, eu quero discutir a questão do desenvolvimento e a questão fiscal subordinada a isso, quer dizer, a gente não pode ter um samba de uma nota só, como diz o deputado Luiz Paulo, não dá para ter política industrial baseada simplesmente em incentivos fiscais, muitas vezes feitas muito a partir de lobbies, não a partir de uma reflexão mais organizada. E quando foi criado, até eu estava com o deputado André Ciliano, quando ele decidiu criar essa CPI, e logo depois eu vinha falando muito com ele, a Magda já vinha colaborando muito conosco, seja aqui na assessoria fiscal, seja no meu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sempre vinha falando com ele que a gente tinha que procurar trazer a Magda mais para a perna da gente, com toda a sabedoria e a humildade dela, que também é impressionante, e a dedicação dela ao trabalho, ao Brasil e ao setor petróleo e gás. E aí, um dia o deputado falou, olha, vamos falar com a Magda, vamos contratar ela, porque ela agora estava dando consultoria e tal, não estava com nenhum vínculo empregatício, vamos contratar ela para ela passar a ser funcionária da assessoria fiscal, falei com ela, topou na hora, ficou muito alegre, e isso para nós está sendo uma alegria muito grande. Eu gostaria de sair daqui, além de todas as outras questões que a doutora Magda queira comentar, um pouco falar também do preço do barril do petróleo, das perspectivas, e de, segundo os números que eu conheço, cerca de 84% da matriz energética mundial ainda é petróleo e é o carvão. Então, tem gente que diz que daqui a 10 anos o petróleo já não vai valer nada e que é melhor vender o petróleo como ódio escorrendo enquanto ainda vale alguma coisa, mas eu gostaria muito de estar ouvindo aí a doutora Magda com a experiência dela de Petrobras e de agência do petróleo sobre isso e sobre as outras questões que ela quer colocar aqui para o público para nós, de fato, na verdade, uma vez criaram o deputado Luiz Paulo um programa chamado Rio Além do Petróleo. Eu disse, olha, tem que ser Rio mais petróleo e Rio Além do Petróleo, porque também, na verdade, é uma riqueza que está muito fora dos Estados Unidos. então não teve o boom apontado ali nos anos, início dos anos 2000 e a gente precisa trabalhar com sistemas produtivos, complexos produtivos e discutir também como nos apropriarmos melhor desse complexo produtivo, seguindo a execução da Catarina. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem 19% de taxa de desemprego, o Brasil 14%, Santa Catarina, a deputada Sérgio, está com apenas 5,3%. Por quê? Porque tem uma estrutura produtiva integrada, grandes empresas lá não são em clave, são âncora. E aí eu queria um pouco que a doutora Magna falasse das situações restritivas do petróleo, enfim, quer dizer, por quanto tempo estimativa, nunca se sabe ao certo, ainda vai ser, quer dizer, uma matéria-prima importante, como é que o Estado do Rio de Janeiro pode se apropriar melhor disso, porque agora, às vezes, a gente tem brincado que o nosso país é o Estado do Rio de Janeiro, não é, deputada Sérgio? A gente que aqui está acostumado só a se defender Brasil, a gente vai continuar defendendo o Brasil, mas a gente tem que defender também o Estado do Rio de Janeiro. Só terminando, com o Getúlio, que adorava discutir Brasil, ele dizia que gostava de discutir mesmo era São Borja. Então, acho que a gente precisa discutir Brasil, mas também precisa discutir o Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra da minha querida amiga Magna. Mários e senhores, boa noite. Acho que já é boa noite, não é? Eu queria cumprimentar a todos, cumprimentando aí o deputado Luiz Paula, deputado Acelio, Mauro Osório e a todos os presentes e ouvintes aí do nosso canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para participar dessa live aqui hoje, com muito orgulho que eu estou aqui para discutir a questão dos desafios e oportunidades do setor petróleo do Rio de Janeiro. Mas antes disso, e por encomenda do Mauro Osório, eu queria colocar dois pontos aqui importantes. A primeira foi a que ele mencionou. A matriz energética mundial conta hoje com 84% de energia primária gerada por petróleo, gás e carvão. Então, embora nós estejamos em franca transição, energética, não dá para falar que isso vai acontecer de uma hora para outra. A gente não consegue dar uma guinada num transatlântico. E esse é um verdadeiro transatlântico. De forma que, ainda que nós estejamos em transição energética, ainda que as energias alternativas, as fontes alternativas e renováveis sejam importantes e de importância crescente, ainda assim, o petróleo e o gás natural vão ser importantes para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro por algumas décadas. Então, é isso aí. Eu falo sem nenhum receio de estar errado. Uma outra questão importante também é que nós estamos de volta a um ciclo de crescimento de preço de commodities. e o petróleo, então, ele vai nessa direção. Nós, há poucos meses atrás, havia quem não acreditasse que o petróleo ultrapassasse 60 dólares por barril. Hoje, já há quem defende que ele chegue a 100 dólares e nós já ultrapassamos a barreira dos 70. Ontem, lendo a questão da última reunião da OPEP, a maioria dos analistas que se pronunciavam se pronunciavam com a perspectiva dos 80 dólares. Quem é que sabe esse número? Toda estimativa tem o condão e a similaridade com as outras de estarem sempre erradas, mas aí o número e a melhor estimativa vai ficando aí entre 70 e 80 dólares para a maioria dos analistas que eu olhei a manifestação nessa semana. Por outro lado, quando a gente fala também de petróleo no Brasil, a gente fala de um petróleo que é 80% produzido no estado do Rio de Janeiro e 94% operado pela Petrobras. Isso quer dizer que não dá de jeito nenhum para falar de petróleo no Brasil sem falar de uma dupla que tem que andar casada como se fosse um Cosme e Damião. E essa dupla é Petrobras mais Estado do Rio de Janeiro. Essa dupla, pelo que a natureza nos proporcionou, ela é indissociável. Petrobras e Estado do Rio de Janeiro estão fadados a andar juntos pelas próximas décadas no setor petróleo. Bom, hoje nós estamos produzindo no Brasil cerca de 3,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Quando eu falo de óleo equivalente, eu estou falando de óleo mais gás. Nós estamos aí com cerca de 3 milhões de barris de petróleo, cerca de 800 mil de petróleo equivalente de gás. Isso significa que tanto petróleo quanto gás são de crucial importância para o Estado do Rio de Janeiro. Olhando para a próxima década, para os próximos 10 anos, a gente vê um 2030 com o país saindo de 3,8 para pelo menos 4,5. Isso significa sair de cerca de 3 milhões para cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, todos os dias, a maioria no Estado do Rio de Janeiro. isso significa uma pressão muito grande em termos de instalações portuárias para não só a produção quanto para a exportação desse petróleo. Hoje, a gente já exporta cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Isso pode parecer apenas um número, mas é um esforço logístico imenso, sem contar importação de derivados. e para que a gente saia desses 3 milhões de petróleo e 3,8 milhões de petróleo e gás para os 3,5 e 4,5 de petróleo junto com gás, nós vamos precisar de um número da ordem de mais 25 plataformas do tipo FPSO nessa próxima década. Além disso, para essas plataformas funcionarem, nós vamos precisar de um número da ordem de 80 barcos de apoio, utilizando as instalações portuárias do Rio de Janeiro, as instalações logísticas do Rio de Janeiro e é claro que o Estado do Rio de Janeiro tem uma legítima expectativa de fornecer bens e serviços para essa indústria. não poderia ser diferente, ela está acontecendo aqui, num Estado que é abraçado com o Oceano Atlântico e onde estão localizados a maioria dos estaleiros do Brasil. E mais do que isso, não fosse só isso que já seria muita coisa, é um Estado que já tem experiência nesse fornecimento, já fez grandes trabalhos de fornecimento, construção e montagem de módulos de plataformas, já fez uma quantidade dezenas, se não uma centena de barcos de apoio ao longo dos últimos 20 anos, então, um Estado que já mostrou a capacitação para o fornecimento desses bens e serviços. Eu sempre digo o seguinte, olha, quando a gente fornece um, dois, três, até meia dúzia, ok, a gente pode fornecer, precisar de aprimoramento, melhorar, mas seria insano afirmar que um Estado e uma indústria que já forneceu mais de cem barcos de apoio não é competitiva para tal. Isso, eu acredito que uma afirmação dessa, diante do porte do fornecimento, seria completamente insana. Falando nisso, a gente tem que mencionar o que a deputada Célia informou aqui no início. Ela disse o seguinte, olha, esse fornecimento esbarra numa questão que é extremamente importante, que é a alegação de preço, prazo e qualidade. Aparentemente, há quem defenda que esse fornecimento não é competitivo se ele partir do Estado do Rio de Janeiro. Bom, deixando de lado o que eu já mencionei, que a quantidade fala por si e não é razoável se pensar que não pode ser fornecido barco de apoio por uma indústria que já forneceu mais de cem unidades, a gente tem também outros itens que a própria deputada Célia, que o deputado Luiz Paulo também mencionaram, ambos mencionaram, que é a questão de que tipo de encomenda se faz e qual é a razão específica por trás de cada atraso. Não é de hoje nem de ontem que se alega que as exigências e detalhamento de projetos como esse vêm sendo distintos quando contratados no Brasil e no exterior. Está certo? Essa tem sido uma reclamação sistemática dos fornecedores de bens e serviços no Brasil, assim como uma fiscalização exercida também de forma distinta. Mas o que mais me chama atenção não é isso. O que mais me chama atenção é que, por mais que uma plataforma ou um barco de apoio possa, mais a plataforma possa ser diferente da outra, ainda que ela tenha uma base comum grande, tem sido alegada ao longo do tempo também uma diferença muito grande ocorrida ao longo do tempo com ajustes de projetos. E essa alegação informa, essas alegações informam e são da ordem de que essas alterações de projetos são muito mais comuns quando essas instalações são feitas no Brasil do que no exterior. E mais ainda, que muitas vezes essas instalações vêm do exterior com questões a serem acertadas, chegam aqui para serem acertadas e diferente da fabricação no exterior, onde elas são montadas em terra, elas têm que ser ajustadas no mar, em lâminas d'água às vezes mais revoltas até quando elas estão na locação, portanto, essa questão tanto do preço quanto do prazo e quanto da qualidade restam comprometidas por essa simples dinâmica de alteração de projeto e de local de fornecimento desses ajustes de projeto. Por fim, a deputada Célia também deu um exemplo de uma plataforma onde foi alegada o atraso por conta da fabricação brasileira e essa última plataforma de mero está mencionada na lista fornecida à frente parlamentar só que essa última plataforma de mero ela está declarada à imprensa como tendo seu atraso atribuído às dificuldades da pandemia do covid-19 uma busca na internet simples mostra isso então essa lista fornecida à frente parlamentar que a deputada da Célia mencionou nos trouxe mais dúvidas do que respostas no sentido da sua abrangência e premissas utilizadas uma outra questão que eu falei eu falei da importância do petróleo para o estado do Rio de Janeiro mas eu queria também falar da importância do gás natural porque nós não produzimos gás natural puro e simples nós produzimos petróleo e gás natural associado portanto um projeto de petróleo teria como receita petróleo e gás só que nós temos carência de infraestrutura e nós temos também carência de demanda no estado do Rio de Janeiro isso faz que boa parte do gás produzido seja reinjetado mas gás reinjetado não paga a participação governamental ele não gera receita para a sociedade fluminense isso traz para o estado do Rio de Janeiro um desafio muito grande que é o desafio de fomentar a construção de infraestrutura que viabilize a produção desse gás mas mais do que isso de fomentar a construção de hubs logísticos e de consumo para esse gás natural então nós vamos precisar de térmicas nós vamos precisar de hubs de consumo de gás o Porto do Açú se apresenta como essa possibilidade o Wagner o Wagner Victor que é diretora da LERJ ele fala muito do hub da Baixada Fluminense a gente olha para o complexo a gente olha para o complexo de industrial do Rio e vê Itaguaí o Porto de Itaguaí como um local propício para um desenvolvimento de um cluster industrial que consuma gás natural porque isso sim além de trazer mais royalties e além de trazer participação especial traz também ICMS e outros ganhos de receita renda e empregos dito isso o que vai ficando claro para nós é a falta de um projeto estruturado para o setor de petróleo no estado do Rio de Janeiro eu acho que esse é o desafio que nós temos pela frente de construir um modelo de gestão do setor petróleo no estado do Rio de Janeiro onde estejam aí incluídas todas as necessidades de atração de investimento seja investimento industrial seja investimento para geração termoelétrica sendo seja de suporte à indústria naval e enfim todo o desenvolvimento industrial que o Rio de Janeiro merece para que ele possa realmente ser chamado de capital brasileira do petróleo porque é isso que ele é então eu vou ficando por aqui acho que sem isso vai ficando difícil eu costumo dizer o seguinte a resultante de esforços em todas as direções tem tudo para ser nula e o que nós precisamos é alinhar esse norte e eu estou muito feliz de participar desse esforço através da assessoria fiscal da Alerj porque eu tenho reconhecido na Alerj no trabalho do deputado André Siciliano no trabalho do deputado Luiz Paulo no trabalho da deputada Célia Jordão um verdadeiro esforço de convergência convergência em prol da sociedade do Rio de Janeiro e do setor petróleo para que o Estado possa tirar o máximo de proveito possível dessa riqueza que está situada aí no mar territorial em frente ao Estado do Rio de Janeiro era isso que eu tinha para dizer para vocês estou disponível para o debate eu queria fazer só uma provocação para o nosso presidente André Siciliano ouvir e em seguida ele vai entrar em cima dos números que a senhora colocou eu construí aqui uma tabela enorme sobre perdas da lei Candir vou falar só do ano 2021 a estimativa da produção nacional de barril de petróleo por dia só petróleo sem gás são 3 milhões e 300 mil barris por dia e o Rio de Janeiro exportaria 1 milhão e 314 barris por dia se cobrássemos uma alíquota efetiva de ICMS sobre a sua exportação de 8% alíquota de 13 menos 5 dos créditos 8% nós nós arrecadaríamos deputado André Siciliano este ano de ICMS 8 bilhões e 600 milhões de reais vocês vejam como a união com a lei Candir vem nos tungando desde 1997 ela foi criada em 96 e passou a vigorar em 97 este ano nós estamos sendo tungados em 8 bilhões e 600 milhões é uma provocação obrigado obrigado deputado André da doutora Magda está aqui agora o nosso presidente estava dizendo que a Lerge está conseguindo liderar uma discussão sobre uma agenda para o estado do Rio de Janeiro e é isso que nós precisamos recentemente no último domingo um economista famoso fez um artigo dizendo que o Rio dá calote no Brasil na verdade é o Brasil que dá calote no Rio a gente tem o espírito de discutir Brasil e pouco discutir região e a gente precisa passar a discutir o Brasil continuar a discutir mas também discutir mais região e defender os nossos interesses que sejam interesses legítimos como esse da lei Candir como o fato do governo federal arrecadar cerca de 150 bilhões no estado do Rio de Janeiro e devolver cerca de 30 e poucos bilhões nós não somos um playboy que tem um pai rico nós na verdade nunca tivemos nenhuma compensação pela transferência da capital e a Lerge o estado do Rio de Janeiro reitores e todos começam a olhar mais para o estado a gente poder fazer uma discussão segue defender os nossos interesses defender que o Brasil e o Rio de Janeiro cresçam de maldades e a Petrobras também deputada a doutora Magda disse que a Petrobras está no Rio e na verdade ela tem que ter um casamento no estado do Rio de Janeiro então com a palavra o deputado André Siliano que é um especialista também no complexo petróleo e gás bem primeiro boa tarde pedi aí minhas desculpas porque eu fui fazer uma gravação de um programa três horas e a gente acabou avançando avançando e saí a pouco aqui de Botafogo então pedi desculpa aos participantes e quem está remotamente também acompanhando essa reunião primeiro saudar a Magda saudar o próprio Mauro né Luiz eu acho que a Assembleia quando a gente decide trazer as pessoas certas para discutir o estado do Rio de Janeiro a gente avança então fazer esse reconhecimento aqui ao Mauro e a Magda parabenizar a Célia só tenho elogios aí na condução da comissão especial né Célia obrigado presidente boa tarde eu lembro bem ela falei não vamos fazer uma comissão especial vamos discutir essa questão que é fundamental para o estado do Rio de Janeiro deputado Luiz em 2002 para 2003 o Brasil tinha 3 mil empregos no setor da construção naval 2001 para 2003 em 2014 construção naval que eu digo é todo complexo né 2014 82 quase 83 mil empregos Magda vem 2015 dezembro de 15 comparado com dezembro de 14 o Brasil perde 30 mil empregos e desde então vem perdendo muitos empregos muito por conta é da paralisação total desse setor especial aqui no Rio de Janeiro que o nosso PIB Luiz em torno de um terço do nosso PIB é o setor de petróleo o Mauro de vez em quando discute comigo mas quando a gente fala das declans dos municípios que fazem se apropriam daquele movimento econômico que a Petrobras faz na produção nos campos a gente vê que pode passar um pouquinho inclusive disso mais antes tarde que mais tarde né Magda então a gente aqui na Assembleia fazendo essa discussão Luiz a gente vem desde 2011 2012 quando muda-se lá a forma para partilha e muda a forma da repartição dos royalties Magda a gente faz aqui cria aqui uma taxa de fiscalização a gente começa a fazer uma bateria de projetos voltados para esse setor por conta do risco que o Estado vem passando desde então a nova repartição dos royalties estamos por liminar é sempre bom lembrarmos e logicamente quando se discute novos recursos para os estados e municípios no Congresso eu brinco porque são três estados grandes produtores o Estado do Rio São Paulo e o Estado do Espírito Santo e aí temos mais 23 estados e o distrito então quando você vai discutir a arrecadação de repartir receitas três não vai ganhar nunca de 24 não é Magda? só em luta de Kung Fu não é Luiz? é verdade é por vezes São Paulo tem também que é o maior consumidor por vezes o interesse de São Paulo pode não ser o mesmo do interesse do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e a gente viu isso ao longo dos anos então eu já me enterei um pouquinho do que foi dito e eu não tenho dúvida que o repetro seria fundamental poderia fazer a diferença para o Estado mas a gente também sabe que é melhor um na mão do que dois voando não é Luiz? então a gente acabou votando o repetro para fazer o repetro igual para o Brasil inteiro mas eu não tenho dúvida porque se a gente faz um repetro diferenciado e eu lembro que eu fui fazer essa discussão lá com o Pedro Parente Magda lá na Petrobras sério e eu dizia o presidente o petróleo está no Estado do Rio de Janeiro e ele falou não o petróleo está no Brasil o pré-sal está em todo lado o pré-sal está também no Espírito Santo em São Paulo foi presidente o pré-sal está no Estado do Rio de Janeiro pelo menos de tudo que se conhece e salvo engano fevereiro de 18 perdão janeiro fevereiro de 18 de 17 a gente os leilões foi 17 né Magda foi setembro e outubro né foi 16 a retomada dos leilões não a retomada dos leilões foi 13 não sei mas do pré-sal o primeiro do pré-sal foi em 2013 ok depois mas retoma depois depois foi 17 17 então foi fevereiro de janeiro de 18 e aí eu discutia com o Pedro Parente que a gente tinha que ter um repétuo diferenciado porque essa indústria não estava no Rio a gente precisava garantir que o Estado pudesse ter se apropriar também dessa riqueza não só da arrecadação dos impostos e ele dizia não presidente o pré-sal é do Espírito Santo de São Paulo e num certo momento ele falou tá certo o senhor tá certo o pré-sal tá aqui em Sinuí falei tudo que se conhece tá aqui pode ter uma perspectiva de muita coisa pra fora que vai até ao sul lá mas tá aqui e ele falou é mas e se os investidores não vierem eu falei presidente o leilão de setembro foi recorde os bônus lembro bem do entorno de Sapinho A do bloco lá Magda saiu com 80% de óleo lucro pro governo alguns outros campos que foram blocos que foram leiloados naquela ocasião saiu com 75% a participação do governo 76% a participação do governo aí eu falei pro presidente e essa participação porque diferentemente de uma indústria de automóvel uma montadora que você pode levar pro norte pro sul você pode deslocar essa indústria o petróleo no Rio de Janeiro a plataforma quando da produção dos equipamentos vai pagar o ICMS na produção no local da produção você não vai produzir petróleo puxando um duto lá do Espírito Santo puxando pro Rio ou pra São Paulo o petróleo tá aqui tem que ser aqui e eu queria um repétuo diferenciado por isso porque se o sujeito pode se a empresa pode contratar um equipamento fora do Brasil e pagar 3% do ICMS lá vai ter financiamento Singapura por exemplo financiamento de 100 anos sem risco cambial sem os custos trabalhistas não ia ficar nada no Brasil e dito e feito porque essa indústria como diz o nosso amigo Mauro Osório mais de 60% tá fora do Brasil menos de 20% no Rio diz o Mauro que são 64% fora do Brasil 19% no estado do Rio e a diferença espalhada pelo Brasil nossa preocupação Magda é a questão também como você disse aqui eu peguei a sua fala nós estamos injetando mais de 50% do gás esse gás logicamente também é importante pra produzir petróleo mas isso é uma perda significativa de receitas que o estado perde o Brasil perde e a gente precisa viabilizar vamos ter agora pra 22 o gasoduto de Maricá né Magda é isso rota 3 rota 3 rota 3 fica pronta agora no segundo semestre mas a UPGN a unidade de processamento de gás natural só no início de 2022 estamos aguardando também pros próximos para os próximos anos o gasoduto que vai conectar essa rota 3 ao porto do Açú né e eventualmente levar gás para as térmicas lá do porto do Açú e para o norte fluminense essa pode ser a tal da rota 4 o AB não essa daí em princípio seria uma conexão de gasoduto ali de perto da Reduc para o porto do Açú é um gasoduto de iniciativa do porto do Açú até onde nós vimos até na própria CPI na comissão da deputada Célia de 105 quilômetros né ligando o rio praticamente ali a a o a a o o o o está sendo chamado de gasinf um gasoduto de 150 quilômetros tá aí a possibilidade de sair o quanto antes né a rota 4 de nós trazemos para o Rio ao invés de perdermos para São Paulo há quantos anos a Marida é deputada a última vez que eu ouvi que eu ouvi falar disso né essa rota não estava aprovada ela tinha sido tão somente submetida ao Ibama para licenciamento né mas a as empresas ainda não tinham batido martelo na sua construção é fundamental a gente essa essa é uma briga Luiz que a gente pode viabilizar aqui parte da Baixada Fluminense Itaguaí Seropédica e Santa Cruz é o que me chama muita atenção aqui né é a possibilidade de cluster de desenvolvimento industrial aqui no entorno da Baixada Fluminense como diz o Wagner Witt né em torno do porto de Itaguaí ali na porque esses desenvolvimentos esses polos industriais tem necessariamente que está associados a portos de exportação né exportação e importação então Itaguaí acaba sendo uma excelente oportunidade para construção de um cluster industrial que ajude a consumir o gás né com duplo ganho né com ganho de ICMS mas principalmente também viabilizando um gás para terra e royalties e participações especiais do pressão né dentro o André uma preeleção que fez o ex-secretário de desenvolvimento econômico o quarto secretário que agora nós já estamos no quinto uma rotatividade tão grande secretário numa política de desenvolvimento econômico se havia previsão na palestra disse que estava em negociação dois 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 dutos que ele chamava de 4A e 4B exatamente com essa vocação que você falou e que abordou aqui a deputada Magda Chambriano mas a Petrobras dentro da CPI não confirmou a possibilidade dessas duas rotas 4A e 4B dessas duas derivações pois é uma coisa que eu acho que é importante quer dizer a gente precisa porque a nova lei do gás ela democratiza né o uso da estrutura de gasodutos resistentes mas a gente precisa ampliar a estrutura de gasodutos trazendo de alto mar para o território principalmente para o estado do Rio de Janeiro enquanto Santa Catarina quase 30% do emprego industrial no estado do Rio de Janeiro é menos de 9% a gente precisa industrializar o estado do Rio de Janeiro principalmente a nossa periferia metropolitana então obrigar o gás chegar em terra e obrigar também deputado André para um mil dia para a nossa periferia metropolitana e aí acho que o deputado André podia falar um pouco sobre o fundo soberano que exatamente a gente pode articular essas duas coisas ou seja é necessário ter mais gás chegando para o estado do Rio de Janeiro mas é necessário também a gente tem estrutura para que possa instalar grandes médias pequenas empresas e aí o fundo soberano por exemplo pode ser bem importante para a gente manter uma participação nesse new deal da periferia metropolitana que a gente precisa tanto para o nosso estado do Rio de Janeiro como a nossa periferia metropolitana qual é o nosso problema qual é o nosso problema essa questão desse novo marco do gás o que a gente vê Mário é o monopólio da Petrobras em relação ao preço do gás e a disponibilidade do gás eu não sei se tem viabilidade da iniciativa privada fazer essa essa rota 4A ou 4B porque nós estamos reinjetando gás do pré-sal nós estamos perdendo receita e uma coisa que a gente acompanhou 18 também 18 e 19 é quando a Petrobras num contrato com a Congás vendia a molécula mais barata do que vendia para a SEG 10% sem falar o Citygate lá de Cabeunas que ainda tinha um sobrepreço é do GNV Luiz Paulo então a gente tem aqui as indústrias de transformação plástica o sujeito está aqui no Rio também está em São Paulo se ele compra o gás mais barato 10% a matéria-prima ele não vai produzir nada aqui a Braskem é um exemplo disso então não tenho dúvida Luiz a Petrobras nos últimos meses tem se aproximado a própria o IBP tem se aproximado então a gente precisa fazer uma discussão com o IBP o que é necessário para que o Estado possa brigar para ter essas estruturas aqui para que a gente possa ter um preço diferenciado no gás porque a produção está aqui é como lá o GNV na região dos lagos e norte e noroeste quando chega não chega quando chega o preço ainda é maior do que vendido pela distribuidora maior do que aqui na capital por conta em Magda não é isso mesmo é isso mesmo essa essa lei do gás ela trouxe assim como o termo de cessação de conduta assinada entre a Petrobras e o CAD ambos os instrumentos trouxeram uma provisão muito interessante que é o seguinte até então a Petrobras comprava o gás todo o gás que chegava no Brasil ou que era produzido no Brasil por outros não importava de quem fosse a propriedade do gás a Petrobras comprava esse gás colocava no mercado dentro dos dutos de transporte que também eram dela e aí esse gás era entregue às distribuidoras estaduais essa lei agora ela obriga a desverticalização então e também por força do termo de cessação de conduta a Petrobras está impedida de comprar gás dos seus parceiros e também está impedida de comprar o gás importado por outros agentes que não ela própria isso significa que você tem agora importadores de gás além da Petrobras terminais de GNL ou via gasoduto Brasil-Bolívia mas também tem a Shell a Repsol a Petrogal a Estatóia quer dizer todo mundo vai poder vender o seu gás e para o mercado então isso aí vai criar uma competição entre fornecedores e fornecedores de molécula apesar da Petrobras ser a maior fornecedora ainda mas pelo menos já altera a dinâmica dessa vamos dizer assim dessa situação complicada que era um único agente ser o único detentor da possibilidade de venda de gás no país que preço que preço vale um gás vendido por uma por um único agente econômico no talvez maior mercado consumidor da América do Sul isso aí não tem isso aí não tem preço isso aí é um valor inestimável e esse valor e esse custo é arcado pela sociedade brasileira então a partir dessa lei agora a partir do momento em que haja livre acesso a essas instalações essenciais dutos de escoamento unidade de processamento de gás natural etc a Petrobras vai deixar de ser a única fornecedora desse gás o que que falta para isso falta a UPGN de Itaburaí falta o duto da Rota 3 esses aí são relevantes mas falta também que a ANP estabeleça um regramento infralegal por exemplo a ANP vai ter que dizer como é que a Petrobras vai e os agentes econômicos em geral vão mostrar para a sociedade qual é o espaço vazio que um agente econômico tem para ocupar numa unidade de processamento de gás natural porque se eu construo a minha unidade e a minha unidade está 100% tomada ainda que haja livre acesso não tem espaço mas se há livre acesso e há espaço ela é obrigada a compartilhar e ela é obrigada a compartilhar com seus parceiros etc além disso para os próprios gasodutos de transporte os proprietários dos gasodutos de transporte também vão ter que tornar público para a sociedade através desses códigos de acesso que a ANP tem a obrigação de regulamentar qual é o espaço disponível nesses dutos que vai poder ser ocupado por agentes outros além da Petrobras então essa bola está com a ANP recentemente surgiu uma outra questão que apareceu em São Paulo que é normalmente a cadeia do gás vem com um produtor de molécula que entrega para um transporte que põe o gás num duto de transporte esse carregador entrega esse gás a partir de um determinado momento para as distribuidoras estaduais então essa classe fica até que ponto dentro de um estado você tem um gasoduto de transporte e até que ponto dentro do mesmo estado você tem um gasoduto de distribuição São Paulo recebeu um gás em São Paulo e a agência reguladora de São Paulo disse assim ok beleza esse duto aqui que é o duto de subida da serra é de distribuição e portanto é da minha distribuidora e aí houve uma grita geral dizendo não espera isso aí é um duto de transporte regulado pela INP é uma coisa ou é outra a lei diz que a INP tem que definir esses critérios de classificação de dutos antes do duto existir mas esse é outro tema a ser regulado pela INP isso ainda não está feito o decreto acabou de sair agora em abril que regulamenta a lei do gás então a INP vai ter aí um longo caminho pela frente para construir a regulação infralegal que suporta os aprimoramentos trazidos pela nova lei do gás e pelo decreto que a regulamenta então Luiz eu acho que eu recebi aqui o pessoal do INP foi bem transparente bem uma reunião bacana eu acho que é diferentemente do que a gente travou nos últimos sete oito anos eu acho que a relação pode ficar muito positiva e propositiva e também junto à nova direção da Petrobras que a gente poderíamos procurar procurá-los Magda e Célia porque a gente precisa eu brinco que a Petrobras pode ser a mãe do Rio mas ela hoje é a madrasta do Rio porque se ela destinar aqui para os nossos 16 estaleiros privados parte da sua manutenção dos seus equipamentos da sua frota manutenção e reforma ainda nem Luiz eu não tenho dúvida que isso pode gerar muito emprego isso vai porque nós temos uma mão de obra qualificada agora há pouco eu visitei mais ou menos um mês o porto de Niterói e vi lá a Magda a capacidade ociosa que tem naquela região toda ali deputado uma coisa que me impressionou muito quando eu estava na INP foi o desenvolvimento dessas de algumas dessas empresas que se tornaram fabricantes de grandes navios e de barcos de apoio também e me chamava a atenção eu fui a China ver o lançamento de uma plataforma contratada pela Petrobras e nessa ocasião me chamou a atenção a expertise chinesa que se transformava em grandes instalações ou seja eles até onde explicitaram para nós um ponto de grande eficiência deles era trabalhar com grandes guindastes o que um grande guindaste permitia a eles permitia que muita coisa fosse construída em terra e de uma forma mais controlada e que grandes pedaços e às vezes até top sides da plataforma praticamente inteiros fossem tirados de terra e colocados no navio através de um usando um grande guindaste então nessa viagem que eu tive a tônica foi muito a eficiência em função dessa da capacidade de carga desses estaleiros pois bem um dos quando a gente olha os estaleiros do Brasil nós vemos dois estaleiros que tinham os maiores guindastes do Brasil o maior deles era o jurongue do Espírito Santo cujo guindaste chegou já nos últimos tempos da vamos dizer assim da fartura de contratação e o segundo maior que operou por um tempo significativo foi aqui no estaleiro Brasa aqui no Rio de Janeiro um estaleiro que hoje tem recuperação judicial com uma instalação que se mostrou eficiente com um guindaste de 2.400 toneladas flutuante o que foi destacado pelos chineses na minha visita como um equipamento de grande utilidade em detrimento de outros fixos etc uma outra coisa que nessa viagem também aconteceu porque nessa viagem nós fomos à China e também fomos a Singapura foi a capacidade dos instaleiros de Singapura dentre eles o Brasfels que fornece equipamentos para o Brasil há décadas então chegando em Singapura o que lá eles nos disseram que somados o Jurong e o Fels ambos estatais de Singapura o Brasil era palco de 40% das encomendas deles há muitos anos não é isso? então essa dobradinha estaleiro de fora porque a gente não pode fazer tudo mas montagem e construção de módulos aqui no Brasil pelo que eu vi ela foi vitoriosa agora como o Mauro Osório mencionou eu havia dito para ele o seguinte uma obra na Coreia para que a Coreia fosse vamos dizer assim top em construção naval ela teve que persistir por 30 anos quando a gente olha um livro que a NP editou na minha época que se chama Petróleo Estado está no site da NP o que a gente vê é uma mudança de ideia no Brasil sobre o que fazer com a indústria do petróleo se contrata fora se não contrata se é monopolista se não é monopolista desde o segundo império desde antes da gente ter petróleo então eu acho que já passou da hora da gente ter uma diretriz única para o Brasil um programa de Estado o que a gente não pode é ficar mudando de ideia porque pior do que contratar no exterior é contratar no exterior destruindo todo o investimento e o esforço que foi feito por mais de uma década para fazer no Brasil porque a gente não chega nunca a ser uma indústria madura nós seremos fadados a ser sempre uma indústria infante e estaremos sempre gastando dinheiro a mais porque o primeiro ano é sempre mais caro do que o segundo do que o terceiro e o quarto e nós já chegamos ao décimo quarto ao décimo quinto ano ainda mais do que isso mais louco do que isso é que quando eu me formei o Brasil era o segundo país do mundo em indústria naval e nós perdemos isso tudo no meio do caminho quer dizer alguma coisa de muito errado tem nisso tudo nós não estamos sendo capazes de apostar nessa indústria da mesma forma que nós apostamos na Petrobras por exemplo as pessoas dizem no Brasil nada dá certo não é verdade eu entrei na Petrobras no ano de 1980 e a meta era 200 mil barrins e nós fomos capazes de ultrapassar os 200 daqui a pouco a meta já era 500 aí apareceu o Procap 1000 águas profundas dali a pouco a autossuficiência e hoje nós estamos falando em exportar 2 milhões de metros de barris por dia o que é alguma coisa completamente espetacular mas é o fruto eu gosto de dizer sempre é o fruto da persistência da sociedade né então a gente tem que ter um direcionamento meu ponto de vista é esse nós temos que ter um norte um norte único um norte um norte acordado com a sociedade e persistir nesse norte porque com uma mudança de opinião a cada 5 anos nós não chegaremos em lugar nenhum em indústria nenhuma né e a Petrobras não é o único exemplo a Embrapa é outro exemplo né a Fale é outro exemplo a Siderúrgica Nacional é outro exemplo e vai por aí afora nós temos diversos exemplos de sucesso mas todos eles atrelados ao norte a persistência deixa eu te interromper né porque daqui a pouco a gente vai acabar e você está tratando um tema e para mim o deputado André Siliano é crucial quem dita a política de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro é a união é a união nós vivemos algumas décadas um federalismo unitário e não um federalismo de cooperação ora se quem dita a política né eu estou falando de petróleo e gás é a união a Petrobras age de acordo com o seu interesse e algumas vezes o próprio interesse da união o interesse do estado do Rio de Janeiro é absolutamente secundário então se nós não mudarmos não tivermos um estado realmente forte uma federação né cooperativa é muito difícil superar essas questões nós vamos ficar sempre navegando em em direções diversas ditadas por outrem e não pelos próprios interesses do estado eu me pergunto o seguinte eu desconheço no Brasil deputado Adécia Sirena um terrapleno das dimensões que tem em Itaboraí produzido pela Petrobras que enterrou bilhões de dólares nós e também de enterrou bilhões de dólares de incentivo dos fiscais que o governo do estado patrocinou naquela região tem milhões e milhões de metros quadrados terraplanados e lá nós vamos ter funcionando como bem disse a Magda Chambriá no ano de 2022 ano que vem ao GPM por que que aquele terrapleno imenso que não tem nada projetado e seguro para ser edificado pela Petrobras não poderia abrigar um grande parque industrial multivocacionado e ser abastecido em termos de energia pelaquela UGPN um gás com um preço muito mais competitivo com um atrator dessas indústrias para lá isso aumentaria a nossa capacidade produtiva mesmo que essas indústrias estivessem ligadas ou não ao processo produtivo de óleo e gás o estado sequer influencia sequer influencia aquele famoso 1% deputado Adécio que o senhor tanto reclama de pesquisa e desenvolvimento o senhor nos fez uma pergunta que eu escrevi que eu acho exatamente sólida o que fazer para se ter uma estrutura produtiva alimentar por gás natural no Rio de Janeiro uma das respostas está lá na área industrial de Itaboraí é lá aquele terreno onde a Petrobras gasta fortunas fazendo a segurança daquela área para não ser ocupada e que não tem nenhum projeto para o futuro nem para o presente nem para o futuro então eu acho que essa questão é essencial porque a gente volta a dizer o Estenaval decaiu fortemente praticamente pela metade de 2007 para cá porque a Petrobras com a União muda os rumos das questões e a gente fica batendo palma desculpe o termo batendo palma para maluco dançar então aí a sua parte que eu queria fazer então Luiz eu acho que com bastante objetividade é dividar todos os esforços agora no segundo semestre para nós estarmos mais próximos do IBP e da própria Petrobras porque nós precisamos no leste metropolitano ali tirar proveito da industrialização e do gás e também na Baixada Fluminense eu não tenho dúvida Santa Cruz Itaguaí tem um potencial imenso tem uma empresa que que está Magda olhando áreas ali ao longo do arco esteve conosco aqui eu fiz chegar na Secretaria de Desenvolvimento e também lá na própria Prefeitura para ter uma unidade de processamento de gás ali ao longo do arco próximo chegando a Itaguaí e aí diz que teria um mercado que o próprio Distrito Industrial de Santa Cruz e algumas outras empresas que poderiam ser atraída por essa unidade ali eu não sei se não é uma unidade de processamento de gás como a questão de Itaguaí seguramente não é mas é ali para beneficiar o gás e é fundamental para esse investimento é o tal do 4 do 4A e 4B porque nós hoje reinjetamos mais de 50% nós não temos nenhum benefício de tudo que é produzido no Estado do Rio de Janeiro a gente já perde com a questão do ICMS agora vamos o gás vai passar na nossa frente para ir para outros estados é isso que vai acontecer já se a gente não conseguir viabilizar essa indústria aqui no leste metropolitano e na mesma na Baixa da Fluminense e só uma coisinha Magda e na verdade quer dizer o custo de transporte no gás é muito importante então como esse gás ele está no litoral aqui em frente a nós quer dizer de fato a gente tem que e aí eu estava com o deputado André Siriano quando o IBP esteve aqui conversei depois com a deputada Sera no segundo semestre a gente fazia uma pauta com eles e nós fizemos uma provocação de quem disse pode fazer porque eu falei olha só 19% do faturamento da Petrobras é comprado no Rio de Janeiro ou não não pode fazer muita coisa no Rio aí o deputado André Siriano traz uma pauta traz uma pauta para nós e nós vamos estar trabalhando juntos isso ou seja a Petrobras não sou uma palavra forte mas é verdadeira ela hoje é um enclave no estado do Rio de Janeiro ela tem que passar a ser uma âncora e a gente tem que trabalhar nessa direção então eu combinei justamente com o presidente e com o Mauro na ocasião de fazer algumas reuniões de trabalho para que a gente possa ainda em agosto fazer uma reunião Luiz para que a gente possa dizer qual o caminho o que a gente precisa fazer o dever de casa entendeu eu não tenho dúvida a gente precisa e por vezes a gente aqui tem uma atuação mais de confronto e foi assim ao longo dos anos sem dúvida e a gente avançou até nesse confronto com a própria Petrobras mas eu acho que agora o momento é de sentarmos a mesa buscar um caminho para que a gente possa trazer esse investimento para o estado do Rio de Janeiro Petrobras e desculpa deputada Petrobras e o estado do Rio de Janeiro devem ser como Cosme e Damião porque um não existe sem o outro então o confronto gera um perde-perde e esse perde-perde é arcado pela sociedade brasileira a gente precisa dessa união uma coisa que é interessante também eu preciso destacar é o seguinte a gente fala muito as indústrias vão embora as indústrias vão embora o Rio de Janeiro não vai ser competitivo etc mas uma coisa que é importantíssima é empresa de petróleo só está em país que ela acha que o sistema tributário lhe é razoável então elas não entram onde elas acham que vão ter prejuízo o que acontece depende do custo de extração também né Magda sim mas elas sabem disso por ambiente isso aí é fácil de estimar o que acontece é que como você lida com uma commodity que tem preços variáveis e tem preços variáveis ao longo do tempo e fora do controle quando esses preços afundam as empresas de petróleo costumam reclamar muito mas a gente não vê ninguém reclamando quando o petróleo aumenta né então e nem devolvendo né nem ajustando então por exemplo quando você pega o Reino Unido por exemplo o Mar do Norte né você vai ver que num determinado período de tempo lá eles abaixam o tributo quando o petróleo está baixo mas eles aumentam o tributo quando o petróleo está alto e aqui a gente não tem essa prerrogativa então as 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 benevolências aqui ainda que necessárias precisam ser muito mais medidas porque elas não têm volta né elas não têm a volta que alguns outros países têm se beneficiam então essa essa questão né ela traz uma ela traz um desafio para o estado do Rio de Janeiro principalmente num momento como foi o ano de 2020 que foi um ano dificílimo onde o Brasil teve ao longo da costa toda 62 plataformas hibernadas né mas a verdade é que a gente não tem alguns mecanismos legais que outros países têm para facilitar isso então a gente precisa andar com muito mais cautela quando a gente vamos dizer assim cede um espaço que não tem volta né porque quem arca com ele é a sociedade né outra coisa interessante de destacar é o seguinte até onde eu tenho lido né América Latina principalmente pré-sal Brasil pré-sal e Guiana tem sido um lugar de destaque para as empresas explorarem e produzirem petróleo então América Latina Brasil e Guiana tem sido tem ocupado um palco extremamente relevante né então por que que eu estou dizendo isso porque num cenário de crescimento de preço de commodities num cenário de propício para a exploração de petróleo e gás como tem sido pré-sal e num cenário de busca de atração de investimentos eu acho que o estado do Rio de Janeiro está bem colocado né para colocar para pautar suas demandas desde que essas demandas existam de forma clara e orientadas para um norte definido né no caso do gás né o BNDES tem um estudo espetacular que mostra vamos dizer assim que o gás para consumo térmico ele precisa ter um preço que não precisa ser tão barato mas quando a gente parte para o gás como insumo para a indústria química e para a indústria siderúrgica esse gás já precisa ter um preço um pouco mais diferenciado um pouco mais acessível e nesse caso então a demanda pelo gás aumenta drasticamente né então buscar essas indústrias principalmente a indústria química a indústria siderúrgica e ver o que elas precisam é uma coisa que pode acontecer no estado do Rio de Janeiro em paralelo à abordagem da Petrobras né a Petrobras quer dizer a Petrobras precisa estar junto a Petrobras tem que ser uma união um casamento indissolúvel mas junto com ele com esse casamento indissolúvel né tem que estar também a abordagem e a discussão do que é necessário para que as indústrias principalmente a química e a siderúrgica possam vamos dizer assim desfrutar do território do estado do Rio de Janeiro da melhor forma possível então focar na IBP no IBP focar na Petrobras tem um empreendedor focando ali na baixada como eu disse chama Compaz estamos pretendendo fazer essa coisa da uma unidade do gás que tem ali o potencial da siderúrgica do Atlântico tem um potencial grande do próprio Distrito Industrial de Santa Cruz e trazer Luiz é fundamental para a gente trazer os órgãos de controle ambiental trazer todos os órgãos para discutir essa política porque eu não tenho dúvida porque se o Rio não tiver um papel ativo de buscar de ir atrás cada vez mais vamos perder as possibilidades para outros estados em especial para o estado de São Paulo Deputado só uma coisa eu acho que é muito importante nós estávamos discutindo quer dizer essa coisa de forma sistêmica como a FESA eu fiz uma reunião em Campos e Lísos e lá tem a Rio Polímico mas quase não foi a indústria de plástico e um dos problemas deputado André é a questão da infraestrutura ou falta água ou falta escuta ou falta telecomunicação de qualidade ou falta energia elétrica ou terreno com a regeria adequada então de fato a gente precisa ter uma conversa com a Petrobras e aí eu acho que está na pauta a deputada Sérgio para o segundo semestre com o IBP a gente focar no IBP que a deputada André está sugerindo que eu acho que é correto e ter um plano e ter uma política e conseguir realizar uma política de infraestrutura adequada na nossa periferia metropolitana e usar que já existe como o deputado do ministro Paulo colocou que ali em Taboraí já se fez coisa de infraestrutura e que precisa ser melhor utilizado Célia quer fazer Ah sim presidente é dizer o seguinte que a sua colocação da aproximação com a presidência da Petrobras a nova presidência da Petrobras é fundamental assim como todos os segmentos porque na realidade a demanda para o setor a própria Petrobras na apresentação dela apresentou essa demanda existente dentro de um planejamento realizado com uma visão de 2020 né e eles colocam uma demanda de 8 FPSO replicantes 4 FPSO na seção anerosa 28 sondas 49 petroleiros né feitos através do PROMEF 146 barcos de apoio através do PROREFAM e a marinha né com quem nós estivemos reunidos também colocou a sua demanda de 12 navios de fragata 4 deles já estão sendo construídos em Santa Catarina fragatas da classe Tamandaré 46 navios patrulha então existem essas demandas e ontem inclusive eu fui num evento chamado Sudeste Export aonde reúnem vários operadores de portos do Brasil inteiro é um fórum permanente Brasil Export eles se reúnem de maneira regionalizada e foi colocada inclusive pelo vice-presidente da Firjan o senhor Luiz Césio que o setor da cabotagem apesar da Covid foi o setor que cresceu no ano de 2020 1, qualquer coisa por cento e nós estamos lá com o PL a BR do mar discutindo justamente o incentivo a cabotagem então o estado do Rio de Janeiro ele tem um potencial incrível dentro dessa indústria marítima a questão do conteúdo local essa discussão ela é fundamental a própria Petrobras em algum momento ela acontece em outros momentos dentro da apresentação dela ela também se reporta ao conteúdo local como uma estratégia importante e a ANP também fala do conteúdo local em alguns momentos trazendo benefícios outros não mas um dos benefícios que a gente aqui persegue o conteúdo local pensando na geração de emprego mas ele também gera receita que é o que o estado do Rio de Janeiro precisa nós fizemos presidente assim colocando um pouco do trabalho que a gente vem desempenhando também uma reunião bastante interessante com o conselho diretor do fundo de marinha mercante e o estado do Rio de Janeiro dentro do que se refere a questão de reparo modernização ele recebeu em investimentos aprovados 260 milhões de reais mas tem ainda um potencial incrível e algumas propostas dentro do próprio ministério da infraestrutura sendo reavaliadas para que haja um pouco mais de avanço mas o que voltando para aquele para o evento de ontem do sudeste export eles colocam algumas questões principalmente na regulamentação de algumas regras para os portos então acho que o segundo semestre quando nós retornarmos naquilo que diz respeito à atuação da alerja nós vamos ter bastante demandas para que nós possamos contribuir ainda mais para esse desenvolvimento tão desejado por todos principalmente por aqueles que estão desempregados pegando um pouquinho o gancho também do que falou o deputado Luiz Paulo em relação à resolução que o novo secretário desenvolvimento econômico o Vinícius Fará baixou criando um grupo de trabalho eu tive conhecimento dessa resolução já estive com ele levei na segunda-feira inclusive presidente tomei essa iniciativa de entregar um ofício assinando como presidente da comissão especial solicitando a possibilidade da nossa participação também nesse grupo de trabalho para discutir a economia do mar e fiz também uma reunião entre o cluster tecnológico naval que é composto por representantes da ingepron os almirantes de edésio o almirante ilx e também o doutor carlos erani que é da quando fizemos uma reunião com o governador nessa segunda-feira discutindo justamente a necessidade de uma discussão mais específica em relação à economia do mar a construção naval e tudo que está no entorno dela então se fez uma proposta ao governador do estado para se criar uma autoridade marítima uma governança para discutir muito especificamente esse setor porque na realidade a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela pensa no macro e nós temos uma mina de ouro no estado do Rio de Janeiro que é o nosso mar que é a nossa Amazônia azul mas tão pouco explorada e dentro de uma dessas atividades econômicas que pode gerar emprego um pouco mais imediato e que se fala em relação ao descomissionamento e desmantelamento também falta muito regramento e aí a gente não fala doutora Magna do descomissionamento de plataformas mas muito mais focado aqui nesses navios que estão impactando a Baía da Guanabara e impedindo inclusive aquele canal de entrada de Niterói a passagem dos barcos está virando um grande cemitério de navios então eu acho que nós temos aí muito trabalho em agosto de agosto em diante para poder tratar desses temas dentro da LERJ e preocupada presidente já cantei no seu ouvido na terça-feira passada que de tão importante que é esse setor eu tenho aqui no meu coração o desejo da criação de uma comissão permanente da indústria naval e algumas atividades decorrentes dessa economia do mar e isso é uma das questões que a gente vai estar levando logo no comecinho de agosto eu já estou pensando nisso primeiro momento de transformar alguma comissão de mudar o nome incorporar uma a outra e a gente trabalhar com a indústria naval eu não tenho dúvida que é fundamental é uma luta nossa grande né Luiz mesmo na fazenda de ter uma estrutura voltada para acompanhamento das participações especiais do próprio Royalty mesmo na PGE também porque precisa ter uma estrutura voltada para esse setor de petróleo eu acho que contribuição nossa pela Assembleia com assessoria fiscal é a PGE 18 é para isso então com a com a presença da Magda do Mauro e é isso vamos discutir não continuar agradecer o carinho aí dizer Célia alguém me disse um número em torno de 140 navios parados na Bahia da Guanabara navios de empresas que já faliram entendeu Luiz tem tem vários tem todo tipo então precisa fazer parece que muito dessa dessa questão precisa ter meio ambiente e o Tribunal de Justiça agindo conjuntamente eu acho que a gente precisava debruçar para esse tema ter uma atenção especial que é fundamental a Célia fala em relação às fragatas o contrato da fragata foi assinado no Rio de Janeiro a perspectiva era que essa construção que vai gerar mais de 8 mil empregos mais de 4 bilhões de reais de investimento poderia estar aqui no Rio de Janeiro então a gente precisa ter essas estruturas e estar mais atento tudo que a gente possa acompanhar via a ANP via própria próprio IBP e a Petrobras que a gente possa lutar para essas embarcações esses barcos essas sondas serem fabricadas aqui no estado do Rio de Janeiro com módulos partes e não tenho dúvida agora Célia essa questão como é que é que fala desde comissionamento isso aí é muito subemprego que gera isso aí eu não sei a opinião da Magda mas isso aí é subemprego e a gente precisa focar na construção na manutenção desses equipamentos que prestam serviço especial para a Petrobras não tenho dúvida presidente mas é tudo que gera emprego está na minha mira sim e aí deixa eu soltar o númerozinho e a Magda depois a gente fez já uns seis meses atrás uma grande audiência pública só sobre descomissionamento e trouxemos o que tinha de mais relevante sobre o pensamento e a forma de agir sobre esse assunto vou repassar todo esse material para a senhora o que eu vejo de novo agora e fico feliz da senhora ter abraçado o que eu chamo da economia do mar e ter tido lá contato com o Almirante Edésio o que não adianta só o parlamento abraçar quando o executivo não abraça mas como agora surgiu esse grupo de trabalho parece que o executivo vai acordar e a senhora conseguiu essa audiência sobre temática com o governador eu acho que é hora de apostar muito forte na economia do mar que está tudo isso envolvido o descomissionamento é um dos itens da economia do mar e pode ser um grande varejo mas dependendo do que vai ser descomissionado se for uma plataforma e muitas muitos dutos muito sub si é ligado a essas plataformas isso pode ter montantes bastante apreciáveis então é claro descomissionar pequenas embarcações da Bairro de Guanabara ninguém vai ganhar nada com isso vai ocultar vai ter que pagar para isso mas descomissionar aquilo que a Petrobras já tomou do estado do Rio de Janeiro adiantadamente porque descontou da participação especial tem que se transformar um ganho para o estado do Rio de Janeiro senão quem vai descomissionar todas essas plataformas como bem sabe a nossa magra da Xandriá é Singapura e não os estaleiros do Rio de Janeiro esse descomissionamento geralmente é feito na Índia e na China Simapura também Simapura também faz então nós estamos caminhando uma colocação aqui quando a gente fala em águas rasas nós temos um número muito grande de plataformas hibernadas hoje no entanto a Petrobras ela está desinvestindo ela está desinvestindo e ao desinvestir ela está cedendo essa esses ativos a outros investidores que vão ter o desafio de colocá-los em produção etc né e essas plataformas elas vêm junto com a possibilidade de produção de um campo ou com a produção de outros campos na região a minha questão o seguinte que novo investidor adentrando em uma oportunidade nova né assumindo um ativo prioriza desinvestimento em detrimento do investimento produtivo que lhe dá receita né essa é uma pergunta que eu gosto de fazer né então quando a gente faz essa pergunta eu digo assim olha esse desinvestimento em descomissionamento a princípio no setor petróleo não deve ser imediato salvo aqueles que a Petrobras se dedicar a fazer o que eu não estou vendo nesse momento e de forma relevante né então essa é uma questão que está posta agora quando a deputada Célia fala em navios 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 fundeados na Bahia sem uso navios afundados petroleiros para descomissionar de donos diversos né de propriedade diversa barcos da marinha aí essa coisa na minha cabeça começa a fazer um sentido maior né porque o que eu não vejo é ativos vamos dizer assim cedidos para terceiros com prioridade de de descomissionamento né isso aí eu não 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 eu pelo menos pode pode até ser que aconteça eu não sou dona da verdade mas eu não consigo enxergar esta prioridade e essa urgência então é uma coisa que a gente vai dizer o seguinte ok vai acontecer mas deixa para o final do próximo mandato né pode acontecer fora do Brasil né Magda porque não pode pode acontecer fora no Brasil mas se tudo é certo e acontecer no Brasil a minha pergunta é quando isso aconteceria em escala para mudar algum tipo de cenário e realmente servir de geração de emprego e renda para o estado do Rio de Janeiro e essa é a minha pergunta deputado antes de encerrar gostaria só trazer um número muito rápido que eu acho que a questão também portuário se nós pegarmos todas as cidades de mais de 100 mil habitantes do sul-cideste é cidades do sul-cideste com mais de 100 mil habitantes são cerca de 200 cidades um pouco mais é dessas acho que tem a melhor relação emprego com carteira assinada população das dez quatro são portuários Santos Itajaí e Vitória e Macaé depois de todos os problemas que teve então uma outra discussão muito importante essa questão quer dizer quais são os portos no estado do Rio de Janeiro né a deputada séria que é muito que o porto de Angra entre nisso né mas a gente precisa ter uma estratégia organizada para isso essa base offshore que foi tão importante quer dizer para Macaé né e indústria porque na verdade a indústria adora se instalar em retroágua de porto de porto de contêiner por isso que o gás também precisa chegar eu acho que é toda uma pauta que a gente precisa organizar esse ano para a LERJ estar apresentando também no ano que vem que também é um ano eleitoral tá certo pode trazer grandes mudanças aí e o estado do Rio de Janeiro realmente está deslanchando a partir dos complexos produtivos e um desde com toda certeza é o petróleo e gás bem Luiz vamos às considerações finais bom eu primeiro quero agradecer aqui o convite tanto do presidente André Siliano quanto do nosso Mauro Osório de participar desse debate que realmente é importantíssimo nosso estado queria concluir presidente fazendo uma provocação a nossa Mário da Xandriar eu só quero ter união estável com quem ama o Rio de Janeiro se não eu preciso prefiro uma união litigiosa viu eu estou falando especificamente da Petrobras se eles se apaixonarem pelo Rio de Janeiro a minha união será estar se não será litigiosa obrigado a todas e a todos me despeço da Magna do André do nosso Mauro Osório e da nossa Célia Jordão uma boa noite Célia por favor com a palavra eu gostaria aqui de agradecer a participação esse convite especial do doutor Mauro da doutora Magda do nosso presidente para mim é como deputada debutante foi uma grande honra participar desse bate-papo com o nosso presidente e com o nosso decano especialíssimo aí nessa parte tributária e que sempre dá uma grande uma grande contribuição e um ensinamento para todos nós né que é o deputado Luiz Paulo obrigada aí por ter podido participar trocar um pouquinho né de ideia com todos vocês e deixar aqui um um abraço forte a todos que nos acompanharam pela TV Alerj até esse momento muito obrigada a todos Mauro Osório por favor não é só dizer que eu acho que a gente tem que caminhar essa direção que mandou André Ciliano também deputado André Ciliano me honrou com a confiança e trazendo para cá com o mandato nós temos que discutir o estado do Rio de Janeiro como é que integra esse estado quer dizer do ponto de vista dos sistemas produtivos o que que pode diversificar a estrutura produtiva né e do ponto de vista territorial também quer dizer o deputado está propondo fazer uma rodada de discussões a partir do fim de soberano por região do estado quer dizer do ponto de vista dos sistemas produtivos e do ponto de vista territorial como é que a gente trabalha isso quer dizer interação econômica estrutura melhoria da qualidade de vida emprego entrarmos no ciclo virtuoso o estado do janeiro tem todas as condições de fazer isso Magda por favor Bom em primeiro lugar muito obrigada pelo convite por estar aqui é uma grande honra participar desse debate e o que eu queria pautar aqui em complemento a fala do Mauro da deputada Célia do deputado Luiz Paulo é que eu acredito que a consciência política uniforme do estado do Rio de Janeiro pode gerar essa união estável né e se a gente não tiver um norte acordado né não haverá união estável possível né e eu acho que eu tenho que parabenizar todos vocês porque a primeira vez que eu estou vendo um debate dessa ordem em termos em torno da indústria do petróleo e a busca desse norte vamos assim direcionador de todos nós né então além de agradecer a participação eu queria deixar aqui meu expresso reconhecimento do trabalho que se estão fazendo na definição desse esforço conjunto né e desse da identificação desse norte direcionador dos esforços do estado do Rio de Janeiro meus parabéns a todos bem então mais uma vez agradecer e desculpar do atraso é nós temos um grupo que vai preparar uma reunião de oportunidade com o IBP acho fundamental a gente preparar nesses nesses dias de julho para que a gente possa realizá-los ainda essa reunião ainda na primeira quinzena de agosto e Célia pode ficar tranquila que em agosto vamos ter a comissão de uma forma ou de outra vamos teremos a comissão tá que bom agradecer a Magda Célia Luiz o Mauro muito obrigado e esse é uma área essa é uma área importante para o estado não só por conta da arrecadação dos impostos mas sim é a perspectiva de futuro de poder gerar emprego e renda no estado do Rio de Janeiro os números são piores possíveis de empregos principalmente na área da indústria a gente tem que usar esse potencial do óleo e gás é todo esse essa essa experiência que o estado tem tem toda a mão de obra qualificada toda a infraestrutura dos portos os portos é dos estaleiros públicos e privados porque nós temos dois públicos né Luiz temos um aqui o Itaguaí não é isso lá do nosso submarino então a gente precisa potencializar e trazer para cá o máximo e dessa indústria para que a gente possa gerar emprego e renda então a coisinha é tem muita coisa de tecnologia que é híbrida né Petrobras botou um dinheiro lá na Copa e descobriu a coisa de energia a partir das ondas do mar tem um professor lá chamado Sergei lá na Copa que participou do debate nosso sobre a economia do mar né deputado Sérgio acho que foi uma reunião consigo e que estão estudando profundamente a economia do mar então acho que a coisa do petróleo coisa do complexo petróleo e gás uma questão da economia do magro e com tecnologias híbridas e a própria transição energética eu acho que o estado do Rio de Janeiro é pode estar na frente disso pode estar discutindo isso usar a Copa e como usar a Fiocruz na área de saúde enfim a gente avançar nos sistemas produtivos mas então agora é potencializar essa oportunidade trazer esses os empreendedores perfeito trazer a Petrobras a agência reguladora e que a gente possa é os investidores então boa noite boa noite obrigada obrigada Luiz saudades beijo Sérgio saudades Magda beijo boa noite a todos boa noite a todos obrigado obrigado os ouvintes aí que participaram conosco ok boa noite e aí 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 e aí